Fala galera, bem vindos ao GamerPro Estamos com Tiny Troops aqui para tentar realizar uma missão Destruir um missão nuclear Aí temos 5 minutos Estruir um missão nuclear Estruir um missão nuclear Estruir um missão nuclear E aí E aí eu tô falando na torre sentado e prego na gente tentar derrubar uma do que a gente derrubar outra a outra a única coisa cura cura para os meus soldados bora é a mina aí galera e agora hein e essa mina aí no chão não dá para ir por aí não ferrou legal hein eu acho que aqui por trás também não vai dar hein o que a gente vai fazer hein cara dois minutos minigos minigos meu Deus que granada galera pegamos granada hein é isso aí a gente vai ter que voltar dois minutos aí a coisa tá feia hein o tempo tá acabando o tempo está acabando galera pelo menos tem uma granada para destruir as minas ali agora né meu Deus quase fiz cagado aqui na galinha peguei a granada andando cara a base dos caras aqui vai destruir logo a base e aí e aí e aí e aí o cara de costas e aí 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 o que está aí galera nosso objetivo é destruir isso aqui eu acho que vai dar tranquilo hein é isso aí galera destruiu a bagaça e agora só fugir lá para o ponto de extração vamos fugir galera vamos fugir para cumprir a missão vamos lá rapaziada tinha aquela lábio que a gente saiu fora aí galera conseguimos cumprir a missão espero que vocês tenham gostado do vídeo aí deixa aquele like se inscreva no canal você que não é inscrito fique com deus até a próxima e aí truques fui